E aí, cocada! Hoje chegamos aos 95K! Oi, senhor! Eu quero que você faça parte da nossa história. Eu quero, de mil e mil, novos inscritos até o 100K, fazer o sorteio dos violões oferecidos pela Forte Mag, das camisetas pela Carão Cuxi, e o sorteio dos cursos oferecidos pelo Prof. Clubs, oferecidos pela The Music House, os cursos mais premiados da América Latina. Você vai ter o que tem de melhor. Eu vou sortear, inclusive, aquele curso caro, Solando Comércio, de mil e quinhentos reais. Então, cocada, fica esperto, porque você está marcando bobeira, viu, Ivone? Você sabia que os cogradinhos estão marcando bobeira, Ivone? Mas como? Eles estão marcando bobeira, porque os caras não ativam o sininho. Ah! Estão marcando bobeira, porque não assistem o vídeo até o final. Aí, teve diversas pessoas que ganharam e não vieram atrás. Você acredita, Ivone? Não vão ganhar o prêmio. O que eu posso fazer? Cocada, se você não vem atrás, eu não tenho como te achar. Então, se você acha que você ganhou os cursos e não chegou, veja os vídeos anteriores, porque foram anunciados diversos ganhadores. E hoje, no final do vídeo, eu vou anunciar o Roger Gero, que gastou três ou quatro semanas, né, Roger? Para entrar em contato com a gente. Eu já ia passar o teu prêmio para outro, viu, colega? Ah! Então, seus cocadinhos, não perde tempo. Assiste o vídeo até o final. Aciona o sininho para você receber as notificações, senão você pode ganhar o Solando. Começa, de repente, pode ganhar o violão e eu vou ter que passar para outro. Azar teu. Hoje, eu vou explicar como que você coloca um microsolo entre um acorde e outro. A aula de hoje é muito simples. A aula de hoje é absurdicamente fácil. E você vai ver como, com uma nota, eu consigo ligar um acorde ao outro e deixar a coisa bonita pra caramba. Opa, opa, opa! Está gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Mante duas notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Essas dicas eu tirei do curso Finger Style via WhatsApp. Aquele curso direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação, para você aprender a solar rapidinho. Vem comigo, então, que a aula de hoje está fervendo! Então, seu cocadinho, vai fazer de conta o seguinte. Que você está no acorde de Dó, você quer ir para o acorde de Fá. Eu tenho a cadência 1, 4. Por quê? Porque, veja, Dó, primeira nota. Ré, Mi, Fá. Fá é a quarta nota. Eu estou sendo de Dó, eu vou para Fá. A cadência é 1, 2, 3, 4. A cadência é 1, 4. Na teoria, os teóricos chamam isso de cadência plagal, se não me engano. Mas eu não quero entrar em teoria aqui, aí o clube tem que ser rápido. Certo? Então, qual que é o combinado? Você vai fazendo o solo entre o Dó e o Fá. Como é que você imagina o solo aqui, Maria Ivone? Tá, a maioria das pessoas que eu pergunto dá um branco. Então, qual que é a dica? Você pega a batidinha, você pega o ritmo, pode ser sertanejo, pode ser rock. E eu vou fazer esse ritmo aqui, ó. 1, 2, 4, 3, 4. Como é que é, ó? Baixo, baixo, cima, baixo, baixo. 1, 2, 4, 3, 4. Aí eu vou para o Fá. 1, 2, 4, 3, 4. Isso aqui podia ser uma música ou não podia? Claro que poderia. Poderia ser um counter, poderia ser um rock, poderia ser um gospel, poderia ser um sertanejo. E você pega o quê? O ritmo. Dentro do ritmo, dentro da batida, você vai intercalar o... Microsolo. O microsolo. É isso aí, cocada. Vocês na internet, vocês estão parados, não estou escutando vocês falarem. Eu intercalo o solo usando o quê mesmo? O... Ritmo. Ritmo. Então, olha como isso é legal. Eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3. No 1, eu toco a nota mais grave. Eu toco o primeiro grau, eu toco a tônica do acorde. No 2, eu toco para baixo e faço a... Tríade. Eu faço o shape. Eu faço o acorde de Dó. Tá certo, ó. Um, dois. No tempo cá, eu pego a terceira nota do acorde. No caso aqui é o Mi. Soa como assim? Terceira nota, terceiro grau. O que é essa história? É fácil, ó. Dó, Ré, Mi. Quem que é o terceiro grau? Mi. Mi. Então, eu faço. Um, dois. Mi. A próxima nota, eu já faço o quê? O acorde do quarto grau. Quem que é o acorde do quarto grau? O... Fá. Isso funciona para qualquer tom. Olha aqui que bonito, ó. Ficou legal, não ficou? Agora, eu estou em Ré. Ré, Mi, Fá, Sol. Certo? Ré, Mi, Fá, Sol. Quem que é o quarto grau? Sol. Sol. Então, eu estou saindo do Ré e vou para o Sol. Como é que eu faço o Sol? Eu toco aqui o Ré, pego a terça, que é o Fá sustenido e faço. Um, dois. Fá sustenido para Sol. Olha como ficou bonito, ó. Dois. Meu Deus, já parece Sol, já parece música. Agora, eu estou no tom de Lá. A terça é o Dó sustenido. É essa notinha aqui. Quem que é o quarto grau de Lá? Lá, Si, Dó, Ré. Então, eu vou do Lá para o Ré. Certo? Sempre a cadência é essa. Do primeiro para o quarto. Então, eu vou do Lá para o Ré. Como fica o Mi para o Sol, fica assim, ó. Dois. Ficou bonitinho ou não ficou? Agora, eu estou no Mi. Quem que é o quarto grau? Mi, Fá, Sol, Lá. Eu quero sair do Mi e vou para o Lá. Quem que é o terceiro grau? Notinha Sol sustenido. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Então, fica assim, ó. E, Ré, mais fácil que isso, impossível. Eu tirei essas dicas do curso Finger Style, WhatsApp. Aquele curso direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação, com lições práticas. Usado exemplos de músicas, mais ou menos como fiz agora. Se você quer saber os detalhes dos solos, como, porguê, da parte teórica e tal, faça o curso Solano Começa no site. Eu quero agradecer muito a vocês por estarem fazendo parte da nossa história. Nós estamos rumo ao 100K. Chegando ao 100K, o YouTube vai dar uma plaquinha comemorativa para nós. E muito obrigado. As visualizações aumentaram muito. Os compartilhamentos aumentaram muito. Continuem compartilhando. Pede para os seus amigos entrarem logo no canal para eu sortear logo esse violão para você. Tem muita gente pedindo quando que sai o sorteio. Cocada, compartilha. Que chegando ao 100K, sai o sorteio do violão. E de 1000 em 1000K, novos cursos, novas camisetas, que são demais. Olá, pessoal. Eu sou o Rogério Albuquerque, o Rogério aqui de Brasília. E eu ganhei o curso da The Music House, do professor Clóvis. Ganhei o fingerstyle do Roberto Carlos. E olha, eu gostaria que vocês vissem o vídeo inteiro e compartilhassem, que você também pode ganhar. Assim como eu ganhei aqui, estou em Brasília, ele está lá no sul do país. E é um professor extremamente dedicado, um professor brincalhão, que ele cativa seus alunos. E um dos vídeos dele fez com que eu me inscrevesse no canal dele. E todos os vídeos que ele posta, eu assisto por inteiro. E eu recomendo a você também, que você possa curtir todos os vídeos e compartilhar. E vamos dar essa força aí com a The Music House, para o professor chegar aos 100 mil. E ele vai se gostar mais e mais, né, professor Clóvis? Grande abraço para todos vocês aí da The Music House. Um abraço do Roger aqui de Brasília. Se você quer que eu continue fazendo as aulas do fingerstyle como essa, deixa nos comentários. Faz mais aulas e eu te aguardo na aula de amanhã.